Olá, o melhor da vida de hoje está em Atibaia, interior de São Paulo, uma cidade que fica aí a uma hora e meia da Baixada Santista, muito próxima à capital, com 160 mil habitantes, mas que recebe, principalmente no começo da primavera, quando acontece a festa das flores e do morango, mais de 100 mil visitantes. E o programa, então, começa mostrando um pouquinho dessa festa, de todos os atrativos, de toda a parte gastronômica e também de expositores que fazem o maior sucesso por aqui. Vamos ver. Estamos agora no pavilhão das flores, um local que ganha muito destaque porque Atibaia é considerada uma das maiores produtoras também de flores do país, ao lado de Olambra, também de Jarinu, então é uma região muito rica, com muitos produtores. Por isso que aqui eles aproveitam todo esse pavilhão para expor um pouquinho de todas as flores que eles cultivam aqui, né? E aqui a gente pode perceber várias espécies, olha só que coisa mais linda, aquela área ali, olha, com as orquídeas, com vários tipos de orquídeas. Então é uma área muito visitada e é para que as pessoas possam conhecer um pouquinho da produção de flores aqui de Atibaia, né? Olha que coisa mais linda essas flores, gente. Aqui é até difícil um espaço aqui porque de tanto que as pessoas gostam de tirar foto, olha isso. E realmente uma foto dessa fica a coisa mais linda, né? Olha que cenário! Preciso perguntar para você, não precisa nem de muito ângulo para tirar foto. Não, com certeza! Isso é um presente de Deus, né? Né? E menos linda. Primavera com umas flores dessas, isso daí nos faz bem, nos traz alegria. A alma, faz bem a alma. Né? Isso aí. A senhora é da onde? Valinhos. Valinhos, olha gente, tem gente do Brasil inteiro aqui nessa festa, viu? Tanto o pessoal aqui da redondeza, né? De cidades vizinhas, como também de fora do estado de São Paulo, de todo o Brasil. A gente encontra aqui pessoas realmente encantadas com todas essas exposições aqui nessa festa. E esse jardim é em homenagem justamente à colonização japonesa, né? A colônia japonesa que organiza, inclusive, essa festa, que está na 41ª edição já. É um evento realmente muito tradicional em Atibaia e muito visitado também. Como eu já falei, passam por aqui mais de 100 mil visitantes durante todo o mês. Então, olha que maravilha! Então, muita gente, olha, sentada, tirando foto, aproveitando realmente esse cenário encantador. Por falar em pessoas de todo o Brasil, olha quem a gente encontra aqui. Maçantista! Estamos aqui, né? Para ver essa festa maravilhosa e prestigiar, né? Mais uma vez. Você já conhecia a festa do Morango? Então, é a primeira vez que eu estou aqui. É a primeira vez, mas estou gostando. E é muita coisa, né? Muita coisa. São muitos expositores, tanto de comidas de morangos, de tudo, como também de flores. Sim, sim. Maravilhosa. Gente, quem perdeu a festa de Olambra, inclusive nós mostramos no programa, uma festa maravilhosa, porque Olambra também é uma das grandes produtoras de flores do país. Olha, aqui em Atibaia também você pode se encantar com tudo isso. Verdade, verdade. Tem várias opções de lazer aqui. E aí, você está pensando em levar algumas flores para cá? Sim, flores e morango, né? Morango! Morango, não pode faltar. Gente, estamos com um grupo aqui, olha, de senhoras de Joinville, Santa Catarina. E aí, como que está sendo conhecer um pouquinho de Atibaia? Ó, lindo. Meu, nós estamos lá naquela das flores ontem, lá na Orlamba, né? E hoje nós estamos aqui. Maravilhoso. Flor atrai, né? Vamos atrai. Vemos de longe. E vocês viajam muito, então? É bem puxado a viagem, mas compensa. Vale a pena, né? Porque é tanto atrativo que a cidade oferece. É muito bom. Lá foi lindo, maravilhoso. Então, valeu a pena. Valeu. Vocês chegaram quando? Chegamos, chegamos ontem de manhã. É? Chegamos para? Para a festa. Para a festa mesmo. Para a festa. Para a festa. Vocês já compraram bastante coisa? Ah, já. Já tem que começar com a linha. Comprar umas coisinhas para os netos. Agora vou comprar umas florzinhas para levar para casa. É, é bem isso que a gente compra e a gente olha e a gente cresce. É, não dá. Agora vou comprar morango para levar. Então, morango não pode faltar. Não pode faltar, não pode. É maravilhoso. Morango e flor não dá para faltar. É, mas é muito lindo. Olha, então, parabéns. Mas é muito maravilhoso. Bom, e essa flor é tão linda que eu vou procurar saber um pouquinho mais de detalhes dessa flor. Que flor que é essa? Você que está trabalhando aqui na festa. É a azaleia. É a azaleia e foi plantada quando? Isso, em 1985. Pela comunidade japonesa. Exato, pela comunidade japonesa, pelo pessoal da associação mesmo. Que plantou. Nossa, faz 38 anos, então, que ela está aqui? Exato. Florindo maravilhosamente todo ano. Olha, o que é energia positiva, né? Porque a gente percebe um jardim tão colorido e é um jardim muito bem cuidado, que existe toda uma preocupação, que existe todo um cuidado, né? Exato, é exatamente isso. Resiliência é o principal atrativo, né? Dessa situação, dessas plantas. É bem interessante. Legal. Obrigada, viu? E é por isso, gente, que uma festa dessa atrai tanta gente. Porque as pessoas, elas vêm em busca, realmente, de uma beleza um pouco maior, né? De uma beleza em que ela não encontra em qualquer lugar. E as flores, elas são símbolo, realmente, da vida, né? Da esperança. E é isso que essa comunidade toda japonesa procura mostrar, procura passar para todos. Por isso que é uma festa muito tradicional aqui da cidade e organizada por esses imigrantes japoneses. Sensacional. Sensacional. Música Que delícia, tirar foto e ainda a gente tem até vontade de pegar uns moranguinhos. Com certeza, já é o quinto ano que eu venho nessa festa. É maravilhoso. Você é de onde? Eu sou de São Paulo. Rapidinho. E aí, desfrutar de todas essas belezas. E um ano é diferente do outro, né? Todo ano é diferente. Nunca é igual. Sempre é diferente. E cada vez mais bonito. É, cada vez mais bonito. Você estava apreciando essa parte aqui dos morangos, né? Você vai levar morango para casa? Ah, eu levo de caixa. É? Eu compro de quatro, cinco caixas. Eu levo bastante. E aí, faz tudo quanto é coisa de morango? Com chocolate, suco. É uma delícia. Torta. É uma delícia. Vale a pena, né? Vale a pena você vir o tumulto, pegar a estrada, o calor. Mas tudo vale a pena. Porque é muito lindo, né? É maravilhoso, né? Então, uma coisa linda dessa aqui é maravilhoso. A gente até mais com aquele astral. Ai, eu adoro rosa. Eu adoro planta. Eu moro em chácara. Então, eu adoro essas coisas. Acabou, eu vou descer, vou para o barracão de baixo, comprar planta e rosas para me levar para casa. Azaleia, Sanambaia. Eu adoro essas coisas. Todo ano eu venho por causa disso. Eu gosto muito. Eu gosto muito. Agora eu estou entrando num pavilhão onde são vendidos vários produtos, tanto da cidade como também de outras cidades do interior e até do litoral. Olha só, esse pessoal aqui é de Mungaguá. Eles estão vendendo essas bananinhas chip. Gente, quem não gosta de uma bananinha chip? Eu amo bananinha chip. Fala uma coisa. Vocês já há quanto tempo participam dessa festa? É a 13ª edição que nós participamos desse evento, desde o ano de 2012. E aí vocês têm propriedade lá em Mungaguá? Nós moramos em Mungaguá e temos propriedade em registro, no Vale do Ribeira, onde fica a maior plantação de banana do Brasil. Legal! Então, olha só, tudo vem lá no Vale, gente. Eles são de Mungaguá. E aí vocês fazem toda essa produção lá no Vale ou em Mungaguá? Parte da produção é feita em Mungaguá e parte da produção é feita no Vale, porque o Vale é onde ficam as bananas. Em Mungaguá é onde eu tenho a cozinha industrial, onde eu preparo produtos sem açúcar, sem glúten, sem lactose, para pessoas que estão com problema de diabetes, dieta, intolerância, né? Hoje em dia tem muito, né? Tudo 100% natural. Olha que maravilha! Então a gente encontra aqui, olha só. Essa daí é o quê? Esse é a choconana, é o carro-chefe. A banana passa natural, sem açúcar, sem glúten, envolvido no chocolate meio amado. A banana passa natural, sem açúcar, sem glúten, envolvido no chocolate meio amado. Maravilhoso! Para não ficar atrás, nós fizemos um outro, que é um biscoito de polvilho. Vou pegar aqui para você. Ele é feito com a farinha da banana, ele não tem glúten, não tem açúcar, não tem lactose. É o bis dos diabéticos. Dá para perder para o bis da lacta? O negócio é maravilhoso! E fala uma coisa para mim, para as pessoas entrarem em contato com vocês, porque aí já não vai ter mais a festa. Mas eu acho muito, que vale muito a pena mesmo, vocês que estiverem passando por tudo isso, com todas essas restrições alimentares, entrar em contato com vocês. Passa o telefone. É 13-DDD-997-62-8993. Mas é só procurar a nossa página lá no Instagram, é o Choconana, produtos artesanais de banana, e seguir a gente. Lá também tem a página com os produtos, onde pode fazer o pedido, vai direto direcionado para o WhatsApp, vai o link. Maravilhoso, gente! Tem outros expositores aqui também, como o de morango, gente. Olha só as bandejas de morango, se a gente conseguir mostrar. Olha esta senhora, olha lá! Está levando morango! Que morango, hein? Olha isso! Que lindos, né? Maravilhosos! Olha o tamanho do morango, gente! Você costuma comprar um tamanho de morango desse jeito aí na sua cidade? Nunca vi morango desse tamanho. A senhora está onde? Joinville! Olha, Joinville! E realmente, está de parabéns! Obrigada! Quanto é uma bandeja dessa? Quanto que é as quatro bandejinhas? 50 reais. 50 reais, você leva... Olha quantos... Olha, preciso mostrar. Deixa eu mostrar, depois eu cubro de novo. É exatamente, morangos selecionados mesmo. Olha, deixa eu colocar o saquinho aqui, para conservar essas bonitezas, né? Vamos saber como que são as vendas do morango nessa época? Porque é muita gente nessa festa. Quanto que vocês vendem aqui de morango? Nós estamos atingindo uma média que, entre o pessoal de produtor, em torno de 1.500 a 2.000 caixas por semana. Isso é muito bom. Bastante. Isso ajuda bem o produtor, a gente a divulgar o nosso produto, divulgar o nosso trabalho, agregar valor, fazer com que movimente dentro da cidade toda essa renda. Bom, e fora essa festa, quando passa a festa, vocês também fornecem morango para outras regiões? Nós somos do litoral, por exemplo. Tem muitos morangos indo para lá também ou não? Temos parceiros da região que mandam morango para a região, para o interior, para o litoral de São Paulo, né? Porque a gente fornece a grande São Paulo, então bastante morango nosso acaba chegando sim no litoral, com certeza. Vocês produzem morango desde quando? Desde a época do meu avô. Meu avô veio para Tibaia para plantar morango, passou para o meu pai, eu estou assumindo, e quem sabe um dia meus filhos aí também vão dar sequência na produção de morango. O Alexandre é um dos organizadores dessa festa, que já acontece há 41 anos na cidade, é uma tradição, inclusive é uma tradição da cultura japonesa. Sim, ela começou com uma forma da colônia mostrar a cultura em forma de agradecimento à cidade, né? Ela era bem menor, depois juntou-se flores e morangos, que era a principal atividade econômica das pessoas, dos descendentes que moravam aqui, né? Então é uma forma de agradecimento. A colônia japonesa é grande aqui em Tibaia, porque quando vocês vieram para cá, vocês viram justamente esse nicho, né? De flores e morango, de cultivo. É, eu acho que já desde 100 anos atrás, quando veio aos primeiros imigrantes, foi realmente para o ramo agrícola, né? Agricultura, tudo. E a Tibaia não é a cidade com o maior número de imigrantes, né? Mas é a colônia muito forte e unida na cidade. É muito unida mesmo. A gente percebe várias barracas aqui, né? Somente de japoneses mesmo, trabalhando, né? Essa barraca aqui atrás, inclusive, está fazendo um doce à base de feijão. É, o moti. É uma massa de arroz batido, fica molinho e o recheio é feijão. Cozido e também se faz uma massa, né? O anko, que chama. E agora essa festa, 41 anos já, vocês diferenciam um ano do outro, né? Quais as novidades que vocês trouxeram esse ano? Como que vocês fazem essas escolhas para ter essas diferenças? A escolha do tema, normalmente, é a diretoria, as pessoas mais envolvidas, eles se reúnem e ficam pensando num tema para homenagear. E durante todo esse período é pensado uma decoração em cima desse tema principal que foi escolhido. O tema desse ano foi? Heiwa, que é paz, em japonês é. E aí vocês trazem nessa festa? Essas festas têm um pouco de tudo. Gastronomia, tem pouco de morango, tem pouco de outras comidas também que não seja morango. Tem expositores de longe, tem até do Vale do Ribeira, que a gente chama. Sim. Tem dança, tem tudo. É, é uma festa, a princípio era demonstração só da cultura japonesa, né? Que é o principal, mas também tem a opção de shows regionais e de outras culturas diferentes, né? Para entreter o público. E é uma oportunidade também para as pessoas poderem comprar tanto morango quanto flores diretamente dos produtores, é isso? Sim, flores, morangos, outras frutas agora da estação também, tudo praticamente em preço direto do produtor. E quantos produtores reúne essa festa? Ah, são muitos. Acho que mais de 400 produtores, 500 produtores, dentre flores e morangos. Isso para a festa? É, cada um com um volume diferente. Tem alguns de frutas, tem uns que vendem as flores, tem outros que trazem suas flores para fazer a decoração. Então, se juntar tudo isso, inclusive muitos produtores trabalham nas barracas de comida também. Gente, o mais interessante é que o Ricardo é de Praia Grande. Tem um comércio lá em Praia Grande e está participando dessa feira, Ricardo, há quanto tempo? A gente já participa, já desde 2014. Isso. Muito legal essa feira. É muito legal, é muito legal. Antigamente, meus pais participavam, aí teve uns anos que eles pararam, aí a gente retornou, eu, meu irmão, a minha família, né? Aí todo mundo trabalha tudo em família, eu, meus primos e a gente conversando, né? São da Praia Grande, são do litoral, né? E lá na Praia Grande você também pode encontrar as mesmas sobremesas e até mais, né? Que a gente está na Praça da Guilhermina, na Feirinha de Artesanato. Olha, na Praça da Guilhermina, na Feira de Artesanato, quem quiser saborear essas delícias aqui que o Leandro produz, dá um cheguinho lá, gente, porque olha, vale muito a pena. O nosso stand é um food truck do nome Pastry, é um food truck amarelo, lá tem mais de 40 tipos de sobremesas, as típicas brasileiras, doces portugueses, doces cílios, merengue, tudo, tudo, tudo que você imaginar de sobremesa. Há quanto tempo vocês trabalham com isso? A minha família já trabalha há 35 anos. 35 anos? Então é muito conhecimento em doces e doces de qualidade. Sim, sim, muito conhecimento. Eu, meus irmãos, todo mundo aprendeu com a minha mãe, né? Não tem como não aprender, né? Crescemos no meio dos doces, né? E ela que cozinhava, ela que fazia os doces e aí surgiu essa possibilidade de vocês montarem o próprio negócio. Sim, sim, minha mãe, meu pai, né? A princípio os dois juntos e aí a gente de pequeno sempre foi ajudando. E aí foi acabando aprendendo por estar sempre junto, envolvido, né? Então hoje eu, meus irmãos, todo mundo trabalha com sobremesa. E aí vocês só ficam ali na Praça da Guilhermina, na Feira de Artesanato, no Food Truck, ou vocês têm loja também? É, a gente fica ali na Feira da Guilhermina, mas a gente também tem a nossa confeitaria fábrica na Kennedy, né? No comecinho da Kennedy, no 444. Aí tem o Instagram também da Pastre, também pro pessoal quiser conhecer, Pastre Confeitaria. Pasta e Confeitaria, gente. Entra no Instagram do Ricardo que, olha, tenho certeza que vocês vão se deliciar só com os olhos. E aí precisa experimentar todas essas delícias mesmo. Olha, sucesso pra vocês, viu? Muito obrigado, sucesso pra vocês também. Ótima festa. E desejar pra todos os espectadores, né? Pro próximo ano vir conhecer a Festa do Morango, né? Que é tradição já e tá cada vez melhor a festa. Vou pegar uma tortinha aqui pra provar que eu tô, assim, salivando. Eu confesso pra vocês que eu tô com água na boca. Vim na festa de um morango. E não comer um doce como esse, mesma coisa que não vim, né? E esses morangos aqui todos são muito selecionados, são morangos grandes. São morangos realmente que tem toda uma produção especial. Olha isso! Tchau, tchau! E a Tibaia é conhecida como a capital nacional do morango, né? Pela produção dessa fruta aqui na cidade já há tempo. E eu estou aqui com o Paulo Jesus, que é o secretário adjunto de Cultura, Turismo. Paulo, conta um pouquinho dessa história da cidade ser tão conhecida como a maior produtora de morango. Isso, a Tibaia tem um histórico muito antigo já de produção de morango, com a colônia japonesa e a colônia italiana. Então já há décadas a Tibaia tem esse protagonismo no Brasil. E hoje a Tibaia tem investido muito na tecnologia, na genética, para produzir morangos cada vez melhores e com detalhes que você não encontra em outros lugares, como por exemplo o morango branco, que é uma técnica que está sendo desenvolvida aqui na cidade. Você também encontra morango em vários lugares da cidade, como aqui, né? A nossa feira de arte e artesanato, nós temos a Barraca da Confiança, que é uma barraca muito legal que também vende morango para os turistas que vêm aqui para a cidade. Gente, eu achei demais essa barraca. Então o produtor de morango, ele deixa os morangos aqui cedinho. E as pessoas que queiram levar o morango para casa, é apenas fazer um pix para ele. Ele não está aqui, por isso que se chama Barraca da Confiança. E por incrível que pareça, realmente, ele não tem levado calote, né? Sim, ele não levou nenhum calote até agora. Ele comentou que, na verdade, uma única pessoa fez um pix de sete reais numa cumbuca de morango de oito. Então foi o único um real de prejuízo que ele tomou até agora, em mais de um mês que essa barraca está aqui na feira de arte e artesanato aqui da nossa cidade. Legal. A festa do morango já passou, Paulo. Mas é bom a gente ressaltar sobre essa cultura, né, na cidade. Então, aonde as pessoas forem, elas podem encontrar morangos? Sim. Claro que o morango é uma fruta sazonal. Então, tem alguns períodos, principalmente a partir de julho, agosto e setembro, a produção é muito grande por causa do clima, da temperatura. No calor, diminui um pouco a produção, mas aqui em Atibaia existem algumas espécies de morango que são produzidas aqui, que dão morango ao longo de todo o ano, principalmente nas estufas. Então dá para encontrar morango aqui na cidade, em vários pontos, em vários produtores aqui do nosso município. Inclusive, alguns produtores, eles trabalham com o modelo de cole e pague. Então, o turista vai na propriedade e ele colhe os morangos, ele seleciona os morangos da plantação e aí ele pega, pesa e depois ele paga. Passando essa época aí, setembro, começo aí de outubro, como que está o calendário aí de Atibaia? Então, Atibaia tem um calendário muito legal de eventos na cidade, né? Então, por exemplo, não é bem um evento, mas aqui nós temos a Feira de Arte e Artesanato, que acontece todo sábado no município, tá? Entrando aí, em novembro a gente tem a Semana da Consciência Negra, organizada pela Secretaria de Cultura do município. Em dezembro a gente tem um ciclo natalino bem legal, porque Atibaia tem uma... é a única cidade do Brasil que mantém quatro ternos de Congo, né? As congadas, eles são bem tradicionais aqui no município, então eles têm uma festa bem legal nesse ciclo natalino, tem os enfeites de Natal, que traz bastante gente para o município, né? Projeção de mapping nos prédios históricos da cidade, então isso movimenta bastante o município nesse final de ano. Atibaia, ela tem uma gama muito grande de opções para o turista. Então, começando com a Pedra Grande, que é o maior ponto da cidade, é a referência do município, e da Pedra Grande a gente tem o voo livre, que é uma prática muito conhecida, a cidade de Atibaia e o clube de voo livre da cidade, eles são conhecidos até fora do Brasil pela atividade que eles fomentam aqui no município, desse tipo de esporte, e aí a gente soma os esportes radicais que acontecem na cidade, ligados à Pedra Grande. Além disso, a gente tem o nosso centro histórico, que é um centro histórico muito legal, porque a cidade é muito antiga, né? Então, uma das primeiras cidades do estado de São Paulo, são mais de 350 anos de história. Então, nós temos, por exemplo, uma igreja da Matriz, que fica de frente com a igreja do Rosário, da Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, que é essa questão dos escravos não poderem utilizar a igreja dos brancos, então eles construíram uma outra igreja. E aí, no centro da cidade, a gente tem vários prédios históricos com mais de 100 anos, nós temos o Lago do Major, nós temos o Parque do Edmundo Zanoni, que é utilizado na festa do morango, das flores e do morango, mas ao longo do ano tem outras atividades que acontecem lá. Então, nós temos um Museu de História Natural, que tem uma das maiores exposições de animais empalhados da América do Sul, que está aqui em Atibaia, e é um museu bem legal, tem pedalinho, tanto aqui no Lago do Major, quanto no Edmundo Zanoni, tem muitas opções para o turista, tem o turismo rural, existem várias propriedades aqui no município que recebem turistas, tem restaurante, em casas coloniais, super bonitas e super bem cuidadas. A Atibaia tem um pouco de tudo, tem uma gastronomia muito rica, nós temos os nossos festivais da área de alimentação, agora em setembro acabou o festival gastronômico, que teve a temática de morango, sobremesas de morango, e em novembro começa o nosso festival de comida de boteco, é o festival mais tradicional do município, é a oitava edição, e aí vários estabelecimentos se inscrevem para participar, e é um movimento muito legal que a gente tem criado aqui na cidade. Inclusive a gente gostaria de falar também da rede de hotéis e de resorts que vocês têm, que movimentam a cidade o ano todo, né? Porque assim, são mais de 40 hotéis e resorts? Isso, são mais de 40, e a Atibaia nos últimos anos, ela tem se consolidado como um grande ponto do turismo de eventos e negócios. Nos últimos três anos, nós ficamos entre as três melhores cidades de turismo de eventos e negócios, e o ano passado nós fomos a primeira colocada. Nossa, no Brasil! No estado de São Paulo. No estado de São Paulo. E aí o que acontece, né? Nós recebemos turistas aqui no município todos os dias, por causa dessa grande quantidade de eventos que acontecem nos hotéis, e o importante, que é bem legal isso, porque essas pessoas acabam vindo para os hotéis, por causa dos eventos, das empresas onde eles trabalham, mas depois eles voltam para o município para poder fazer esse turismo de família, né? Conhecer a cidade, porque a cidade tem uma localização muito boa. A Atibaia, ela é privilegiada nisso, ela é cortada por duas grandes estradas, né? A Fernão Dias, que liga de São Paulo para Minas, e a Dom Pedro, né? Que vai lá fazer nesse eixo São José dos Campos até Campinas. Então, num raio assim de 150 quilômetros do nosso município, a gente tem mais de 35 milhões de pessoas morando. Então, é muita gente em torno da nossa cidade, né? As grandes áreas do estado de São Paulo estão muito próximas de Atibaia. Então, muita gente vem e faz um bate-volta, fica um final de semana. Muita gente de São Paulo, grande parte do nosso público é da Grande São Paulo. Cerca, entre 80% e 90% dos visitantes são da região metropolitana de São Paulo. Porque eles conseguem chegar, por exemplo, num sábado de manhã, aproveita a cidade ao longo do dia e aí vai embora à noite. Janta aqui e vai embora. Por causa dessa facilidade de ter rodovias boas no entorno e ter muita gente. Fora os aeroportos, né? Que a Atibaia é próxima do aeroporto de Viracopos, em Campinas, do aeroporto de Guarulhos, do aeroporto de São Paulo. Então, é uma localização muito privilegiada, que ajuda muito na captação de eventos para o município e de turistas. Paulo, e além da capital nacional do morango, a Atibaia também é a grande produtora de flores, né? Junto com a Olambra. Isso, aqui em Atibaia nós produzimos mais de 25% das flores. A Atibaia é muito forte nessa produção de flores de corte. A gente tem um destaque muito grande nacionalmente. As nossas flores são vendidas em várias outras cidades do Brasil, né? Vai flor de Atibaia para São Paulo, para Campinas, para Olambra. Então, a Atibaia tem um protagonismo muito grande na produção de flores. E aí, durante o ano, sem contar com essa festa das flores, também é possível encontrar flores, assim, em tudo quanto é lugar? Sim, é possível, até porque a flor não tem essa variação como é o morango. Então, a flor você consegue encontrar com muito mais facilidade ao longo de todo o ano. Legal, é. Realmente, com esse leque de opções, né? Tanto de lazer como de turismo, não tem como uma pessoa realmente dar preferência para uma cidade em que ela pode fazer várias coisas num só dia, né? Então, fica a dica aí, gente, porque vale muito a pena você conhecer Atibaia. Fica aí a uma hora, nem a uma hora de São Paulo, é muito pertinho. É da zona norte de São Paulo, são 45, 50 minutos. A uma hora da Baixada Santista. Então, olha só que privilégio esse da gente poder ter tantas opções assim num só lugar. Obrigada, viu, Paulo? Obrigado, eu que agradeço e convido a todos a visitar a nossa cidade. Em qualquer época do ano, você vai ser bem recebido aqui pelos comerciantes, pela rede hoteleira, pela rede de gastronomia do município, pelos nossos expositores das feiras de artesanato da cidade. E a gente está esperando vocês aqui em Atibaia. E a gente está esperando vocês aqui em Atibaia.